Me dá boa noite pra quem é de boa noite Me dá bom dia pra quem é de bom dia Eu vim dizer que a sua companhia Me traz felicidade e muita alegria Muito obrigado Somos lá do Espaço de Braços Abertos, pra quem não sabe De Braços Abertos, uma grande iniciativa Que só aqueles que não querem fazer nada acham que não está funcionando Nós respondemos lá de Braços Abertos, onde vocês ajudam e trabalham Há uma facilidade de ficar criticando os outros Ou só de ficar criticando que os outros só querem levar a polícia Não, nós respondemos com uma presença lá Com dificuldades, com insuficiências Mas estamos lá Não fugimos da raia Nós estamos lá para defender as pessoas E para incorporá-las no processo assistencial É um orgulho ter vocês aqui todos E o trabalho tem depoimentos belíssimos de pessoas Que passaram na nossa humilde, mas grandiosa unidade Que estamos lá abrindo e defendendo o ser humano Eu gosto sempre de dizer Que a educação permanente é muito importante, muito necessária Mas ela não é a solução de todos os males Pelo contrário, por exemplo Nós temos uma tragédia que foi construída ao longo dos anos No município, que muitos se calaram Que foi a tragédia da queixa conduta Em torno das amas Essa tragédia decapitou Desestruturou a atenção básica no município E, obviamente, não se pode fazer uma educação permanente Ou seja, ensinar pelo trabalho e para o trabalho Com uma proposta equivocada Você vai ensinar o equívoco Então, antes de fazer a educação permanente Porque ela não se resolve em si Ela se resolve se a gente consegue construir Um conjunto de propostas e de ação Refletidas, discutidas Mas que aponte para uma nova obra Uma nova obra efetiva Que envolva todos, que não aliene as pessoas Mas que envolva no sentido transformador da sociedade Este é o nosso princípio Nós assumimos uma secretaria Concretamente com uma proposição de mudança Nós temos, num dos centros Desta proposição de mudança A reorganização e a reestruturação da atenção básica Porque entendemos que é nela Que se consolida esse conjunto de conceitos E de princípios civilizatórios Humanizadores e universalistas De uma política de saúde Então, sem retomar a atenção básica Em seu pleno vigor Em sua capacidade resolutiva Certamente nós não conseguiremos avançar No conjunto do modelo de assistência E de organização dos serviços do município É por isso que uma dos centros Da proposta do atual prefeito Construída ao longo do processo eleitoral É a unidade básica integral A UBS integral Responde a tudo aquilo Que nós entendemos Como equívocos, dificuldades e erros Do passado E procura valorizar e recuperar Tudo que foi construído De efetivo, de inovador Na saúde do município de São Paulo Então, para nós A rede de atenção psicossocial Ela não existe sem a atenção básica E a atenção básica Não existe se não incorporar Um conjunto de ações Da área de psicossocial Como também da área Da pessoa com deficiência Da área da pessoa com idoso E é por isso que nós estamos Num sério e compromissado empreendimento De reestruturação da atenção básica E isso não se faz por discurso Se faz tendo claro Que é preciso retomar A gestão pública da saúde No município Fracionada e desarticulada Ao longo desses últimos anos Para fazer isso É preciso ter clareza Que cabe ao poder público A gestão pública A afirmação De um conjunto de diretrizes De rumo Que possam até trabalhar Com muitas parcerias Mas segundo Um caminho unificado Coeso Parametrizado No sentido Da construção efetiva do SUS Então, essa é a nossa Grande preocupação Neste momento A doutora Regiane Coordenadora da atenção básica Eu queria pedir Acho que é um momento importante De falar um pouco Da nossa proposta Da atenção básica Eu queria chamar os coordenadores Que estivessem aqui também Quem estão Coordenadores Tânia, por favor Regiane, por favor Boa tarde A todos Eu acho que como O doutor Paulo já Fez aí uma introdução Bastante esclarecedora Acho que um grande desafio Na reconstrução Ou na consolidação Da atenção básica Eu acho que é justamente Tentar diminuir Ou acabar Com a fragmentação Que hoje o sistema de saúde Na cidade de São Paulo Apresenta Então, esta fragmentação Ela, eu acho que está muito Muito ligada E a gente pode comprovar isso Eu trouxe É possível mostrar algum slide Eu acho que ela tem Está muito ligada Ao modelo que estava estabelecido Até o início desse ano Eu acho que Acho que não dá para a gente falar Da reconstrução Sem primeiro A gente tentar Pelo menos Lembrar De como está estruturado hoje Quer dizer Até o começo desse ano Estruturado o sistema de saúde Aqui na cidade Onde a gente tem Uma série Uma quantidade muito grande De modelos Se intercalando ali E tem uma Em especial Que não é um modelo de atenção Mas é uma Acabou Influindo muito Nesta fragmentação Que a gente encontra ainda Hoje na cidade Que estamos tentando Modificar essa situação Que eu acho que é O modelo de atendimento Prestado No atendimento médico Ambulatorial Conhecido como AMA Eu vou mostrar isso Que eu estou falando para vocês Um gráfico Onde a gente mostra O quanto que foi Desconsiderada O objetivo A função Enfim Da atenção básica Em detrimento Desse atendimento Que foi Ao longo desses Oito anos passados Priorizado aqui Na cidade de São Paulo Então o AMA Acho que privilegiou Durante esse tempo todo O atendimento Da queixa conduta Sem inserir Esse paciente De fato No sistema de saúde E a proposta Que nós estamos trazendo E a proposta Da implantação Da UBS integral Ela visa Justamente Dar um outro tratamento Para esse paciente Inserindo ele No sistema De saúde Tratando o paciente Na sua integralidade Então Só Para mostrar Para vocês Do que eu estou falando Então Esse gráfico Ele mostra A inversão Que aconteceu Durante esses anos Do privilégio Ou seja Da preferência Do atendimento Da queixa conduta Em detrimento Do atendimento Da atenção básica Então acho que Isso foi um ponto Fundamental Além de outros Obviamente Mas Eu acho que Essa é uma Uma questão Assim Muito importante Para a gente Entender Esse nível De fragmentação Que a gente Encontrou Na cidade No começo Do ano E que a gente Tem tentado Com a proposta Da implantação Das UBS integral E a proposta Do governo Do governo Haddad A implantação De pelo menos 43 novas unidades De saúde No modelo UBS integral E O que é Exatamente A UBS integral O que traz A UBS integral De inovador Vamos dizer assim Como já falei O grande desafio É exatamente Essa fragmentação Que foi encontrada E que a gente Pretende Acabar com ela Então a UBS integral Ela traz aí Como premissas E objetivos Oferecer ao cidadão Um acesso Um acesso Resolutivo De qualidade Em tempo oportuno Um acesso Humanizado A gente falou Bastante Humanização A proposta Da UBS integral É um atendimento Que Ofereça Esse atendimento Um acolhimento Um acolhimento Que Vem aí Com uma Humanização Do atendimento E Esse atendimento Deve ser feito Numa Unidade Que tem Uma ambiência Adequada Que preze Inclusive Não só Pela edificação Em si Mas que esteja Atento Às questões Da acessibilidade Que Esta Unidade Conviva Com a Equipe de Estratégia de Saúde da família Integrada Com a Equipe Dos médicos Ginecologistas Clínicos Gerais E pediatra Que possam Trabalhar De forma Articulada Integrada Sempre pensando Ou sempre Procurando Um atendimento Integral Resolutivo E de Qualidade Para o cidadão Que procura Aquele atendimento Na UBS Integral É importante Que vocês Saibam Que foi Pensado A Implantação Das equipes De saúde Saúde Mental A saúde Do idoso Deve ter Um atendimento Qualificado Saúde bucal O atendimento A equipe De saúde bucal As práticas Integrativas A participação A participação Desses trabalhadores E da comunidade Nas decisões Da UBS Isso é uma coisa Que está Colocada como premissa E tem uma coisa Que foi falado Muito aqui Que é a questão Da educação Permanente Obviamente E não tem como A gente tratar Um paciente Se você não tiver Um profissional Qualificado Capacitado Então hoje O que a gente Está vendo aqui Desde de manhã Vem muito De encontro Com o que a UBS Integral Tem Está propondo Tem como premissa Esse atendimento Qualificado Especializado No sentido De que você Tem um profissional Que esteja apto A atender A necessidade Daquele paciente Que lhe procura Uma outra inovação Da UBS Integral É a implantação Do prontuário Eletrônico Dando ao profissional E aí Finalmente Ao cidadão Que é atendido Naquela unidade A possibilidade De um segmento Em qualquer ponto De atenção Do sistema De saúde Hoje O atendimento É feito Ainda com Uma ficha De atendimento Em algumas unidades E que isso De certa forma Dificulta O acompanhamento Desse paciente Quando ele passa Em outro ponto De atenção Então em linhas gerais A UBS A UBS Nós temos Nós temos hoje Fazer aí Os comentários E acrescentar E acrescentar O que eu estou falando Porque viveram Na prática A implantação Do que é você Oferecer um novo modelo Na condição Como eu falei De fragmentação Que estava o sistema Eu acho Eu acho que em linhas gerais É essa Depois eu acho que Se alguém quiser perguntar Eu posso Responder Ao discutir aqui A UBS integral Nós estamos discutindo Como viabilizar Na prática A rede psicossocial E as demais redes Este é o nosso conceito O nosso princípio E para fazer isto É preciso Testar ideias Praticar ideias E ver as dificuldades E equívocos É isso que estamos fazendo Nós temos quatro iniciais Onde estamos aprendendo com elas Aprendendo a reformar E a reformatar Os nossos princípios De intervenção Na busca essencial De uma unidade De base de saúde Com maior capacidade Resolutiva Um atendimento mais aberto Um acesso mais amplo Aos sábados Com pediatra Com GO Se somando E consolidificando As equipes de saúde Da família Então eu queria Chamar nesse sentido A Tânia Depois da Karina Estava pondo cadeira Aqui para você Tânia Você podia falar um pouco Você está com duas unidades Lá Falar um pouco Para as pessoas A sua experiência Na implantação disso Bom Boa tarde a todos Eu Na nossa experiência Nós iniciamos Esse processo Em abril Deste ano Com uma unidade Que estava Pronta para ser inaugurada De forma No modelo Anterior Que havia sido proposto E nós No processo Resolvemos Então Implantá-la Como uma UBS integral Então para isso Nós tivemos Que rever Inclusive A área física Da unidade Para possibilitar Realmente Que essa unidade Estivesse aberta Mais amplamente Aberta A comunidade Tivemos que Reestruturar Toda a Territorialização Desta unidade Que estava Prevista E composta Já com seis Equipes Saúde da família E a estas equipes Nós incluímos Então As clínicas Básicas De pediatria Ginecologia Além de A equipe De saúde mental Como psiquiatra Psicólogo Terapeuta Ocupacional Incluímos Ainda Profissional Para atuar Junto A comunidade Com relação As práticas Integrativas Claro que Não é só um profissional Que faz esse trabalho Mas tem Um profissional Específico Para isso Que é o educador Físico Implantamos Nessa unidade Colocamos Uma Academia Da saúde Inclusive Tem uma área Para outras Práticas Como Liancum Enfim Outras Possibilidades Além disso Nós incluímos Na equipe O acompanhante Do idoso E neste território Especificamente O geriatra Pela característica Do território De ter uma população Idosa Em maior número O que A gente avaliou Como muito Importante E que Enriqueceu muito O processo Foi Na verdade A possibilidade De fazer A rediscussão Do processo De trabalho Dentro dessa unidade Que foi Uma coisa Bastante Intensa Com muita Participação Da coordenadoria Da supervisão E do parceiro Envolvido Além da equipe Da unidade Nós fizemos A reterritorialização Desta unidade E com isso Trabalhamos Toda a discussão Desse processo De trabalho De como Essa equipe Trabalharia De forma Integrada Não só A equipe Específica Do atendimento Das clínicas Básicas Com a equipe De saúde Da família Mas como Seria A integração Da equipe De saúde Mental Da nutricionista Que também Tem nessa unidade Do educador físico Enfim Assistente social Os acompanhantes De idosos No projeto Terapêutico Singular De cada indivíduo Que chegue A essa unidade E que faça Parte Daquele território Incluímos Nesse território Também Além dos moradores Então O território Não é fechado Não é proibitivo É uma unidade De braços abertos Para a comunidade O termo Acho que Cabe também Atende Ao não agendado E atende Ao trabalhador E ao estudante Que estão Naquele território Porque é lá Que as pessoas Passam a maior Parte do seu tempo Então é lá Que elas devem Ser atendidas Implantamos O atendimento Ao não agendado De forma Muito Concreta Muito Muito cuidadosa Para que isso Não fique Não reproduza Apenas O que A gente Vê no sistema Que é Que é a queixa conduta Então Então cada Cada cidadão Que chegue Com o quadro agudo Será atendido No seu quadro agudo E será Posteriormente Incluído Dentro da unidade Com o desenho Do seu projeto Terapêutico Singular Então Dentro Em cada ciclo De vida Enfim Dentro Das prioridades Que estão Definidas Pelas diretrizes Da secretaria Pelas redes Temáticas E etc Agora Esse processo Foi rico E Muito Difícil Tivemos Muitas resistências A princípio Hoje Nós entendemos Que Estamos No caminho Certo Já Existe Uma Maior Aceitação Do processo Da mesma maneira Que ocorreu Nesta unidade Na outra unidade Que nós implantamos Seguimos O mesmo A mesma discussão Ocorreu Da mesma maneira Com as peculiaridades De cada região Porque elas são Muito diferentes Uma fica No extremo sul Lá no fim Do M Boimirim Divisa com Itapcirica da Serra E a outra Fica em Cidade Ademar Divisa com Diadema Então São realidades Muito diferentes E por isso Tivemos que fazer Uma discussão Claro Que a linha Mestra É a mesma Mas elas Têm peculiaridades As equipes Têm alguma Diferença Em sua Composição Mas nos Princípios Elas Atendem Aos mesmos Princípios Enfim Nós Temos Nessas unidades Além do Prontoar Eletrônico Como a Rejane Citou Nós temos Também A pesquisa De satisfação Do usuário E Tem sido Assim Nós temos Acompanhado Essas pesquisas Bastante Com bastante Atenção Tem uma Pesquisa Que é Só de Escolher Alternativas E tem uma Outra Que a pessoa Pode Falar O que ela Escrever Lá A sua Queixa Enfim Nós temos Feito Através Das Supervisões De Saúde Para todos Os usuários Que fazem Uma Observação Escrita E aí Existe a Possibilidade De deixar Um telefone Um contato Nós temos Feito Contato Com cada Um dos Usuários Que deixa O seu Contato Com alguma Reclamação Para que A gente Possa Avançar E entender Melhor Qual foi O problema Que Afetou Ele Naquele Atendimento Com isso Nós já Fizemos Algumas Alterações Em fluxos E etc Baseado Nessa Pesquisa De satisfação Além disso Nós já Propiciamos Para essas Unidades Porque toda Discussão Feita Com as Duas Unidades A todo Momento Nós Sentamos E reavaliamos Nós temos Reuniões Com a Gerência E a Equipe Dessas Unidades Quinzenalmente Com a Supervisão Coordenadoria E nós Havíamos nos Comprometido Que após Três meses Nós faríamos Uma avaliação Maior Desse Processo E fizemos O primeiro Encontro Das duas UBS Integrais Do nosso Território Foi muito Rico E que Os profissionais Os envolvidos No processo Puderam trazer As dificuldades Para que a gente Acerte a rota Enfim Faça as alterações Que sejam Necessárias Até o momento Então Acho que rapidamente É isso O processo Tem sido rico Os trabalhadores Hoje Já Compreendem melhor Como se dá Como se dá Esse processo E eu acho Que agora A cada momento De avaliação Nós podemos Avançar Um pouco mais Acho que a integração Com a equipe De saúde mental Bucal Enfim Todas as outras Possibilidades Que essa UBS Traz São muito Ricas E tem contribuído Muito no processo É isso Muito obrigado Karina Você podia Falar um pouquinho Também da experiência Da Sudeste Bom pessoal Boa tarde A UBS integral Que nós temos Na região Sudeste É a UBS Maringá-Talarico Eu acho que ela Tem uma diferença Em relação ao que A Tânia falou Porque era um espaço De vazio assistencial Onde a gente Não tinha Uma unidade anterior Então essa era Uma unidade Que estava em construção Que a princípio Ela teria Só um A estratégia Saúde da família E com a proposta Do governo De trabalhar Com a questão Da saúde Numa perspectiva Integral Um pouco mais ampliada Nós aproveitamos Para fazer Esse trabalho Articulado na região O que faz Com que a avaliação Dela seja Muito bem aceita E muito Participativa Porque toda Essa decisão De como fazer Do jeito Que a gente Ia articular Que profissionais Que a gente Ia ter Nessa UBS Foi feita Junto com o Conselho Gestor Com as pessoas Dos movimentos sociais Então basicamente O jeito que a gente Pensou em trabalhar E que tem um resultado Hoje bem avaliado Bem positivo É trabalhar com base No território Ou seja Nós temos duas equipes De saúde da família Lá Que trabalham Com a questão Da vulnerabilidade Especial Específica Em dois territórios Que foram escolhidos Junto com a população Com o nosso parceiro Lá na região Que é o Seconse E com a supervisão Enfim Além disso Nós temos o território Todo fechado Com os agentes Comunitários De saúde Ou seja O território Independente De se a estratégia Saúde da família Ou se a atenção Está sendo dada Pelos outros profissionais Que nós temos lá Ele é todo Articulado Com esse território Então ele é pensado Dessa forma Então Os pediatras Os clínicos Os GOs Os colegas Da saúde mental Que tem trabalhado De um jeito Muito articulado Num sentido conceitual De trabalhar Com a produção Do cuidado Na perspectiva Do bem comum Mesmo Daquela possibilidade De atender A população Então nós temos Uma equipe grande De saúde mental Nós temos psiquiatra Nós temos psicólogos Nós temos Uma equipe Bem articulada Com isso Nós temos também Como a Tânia falou Geriatra A gente tem Vários outros profissionais Mas todos estão Vinculados A um grupo De agentes Comunitários De saúde Ou seja Esse território Ele é discutido Com a gerência Da unidade Com a supervisão E com a coordenadoria Na organização E na produção Desse cuidado Independente De se isso é feito Pela equipe De saúde da família Ou pela equipe De outros profissionais De saúde Outro ganho Muito grande Foi a ampliação Do horário De atendimento E o atendimento Aos sábados Essa é uma outra Questão Que a população Tem avaliado De uma forma Muito interessante Porque o sábado Não é como uma ama Ou como um pronto-socorro Mas é uma unidade Básica de saúde Que atende Pensando A integralidade E a longitudinalidade Do cuidado Também aos sábados Ou seja Aos sábados As pessoas Podem se vacinar Aos sábados As pessoas Podem passar Nas consultas Do seu pediatra Clínico Enfim Das pessoas Que tem trabalhado isso Temos garantido Também A questão Da agenda Do atendimento Ao não agendado Que essa é uma outra Questão Que a gente tem Trabalhado bastante No território A articulação De atender As pessoas No momento Que elas precisam O atendimento Ao inadiável Mas garantindo Que esse inadiável Não passe batido Ou seja Que ele não entre Na unidade E vai embora Mas que ele A cada entrada dessa Que ele seja captado Para atender Para ser atendido Com essa Perspectiva Da longitudinalidade Do cuidado Uma outra questão Muito interessante Que a gente teve Bastante o apoio Aqui do Paulo E do pessoal Que trabalha Com a questão Da informação Na secretaria Municipal Foi a questão Do prontuário Eletrônico Que é um SIG Ampliado E que a gente Tem conseguido Articular esse Prontuário Eletrônico Com os resultados Laboratoriais Com a ida À examas Da região Ou aos prontos-socorros Enfim É um prontuário Que tem sido Utilizado De um jeito positivo Pelos profissionais De saúde Que ali estão Então o que eu acho É isso Que é uma unidade básica Que tem trabalhado Com pernas e braços Com braços abertos Para buscar na população Aquilo que é necessário Mas garantindo Atendimento ao trabalhador Às mulheres Às crianças E de um jeito Que não é um modelo novo A gente trabalha Com um modelo Que é um modelo Que a atenção básica Preconiza Que é um modelo De atenção Às questões Mais relevantes E mais prevalentes Na região Mas garantindo Que a pessoa Possa vir com a febre Possa vir com a pressão alta Ser atendida Mas entrando nos projetos Dessa unidade Então eu acho Que aqui É trazer A necessidade Mas garantir A longitudinalidade Da atenção Do cuidado E com as características Dessa população Que eu acho Que é outra coisa Que a Tânia trouxe também Garantir aquilo Que aquela população Precisa Então os profissionais A mais Que a gente tem Tanto na área Da saúde mental Quanto nas outras áreas Geriatra Enfim Foram pensados De acordo Com a questão Da epidemiologia Daquele território Qual era a necessidade Qual eram os maiores As maiores filas Que a gente tinha Enfim Então eu acho Que tem sido Muito bem avaliado Pela população Que está lá Eu acho Que é essa a contribuição Legal, Karina Obrigado Eu achei A gente achou importante Apresentar isso Para vocês Neste momento Exatamente Para que Qualquer processo Que façamos Em qualquer uma das redes Seja ela Psicossocial Ou outra qualquer A gente tenha Sempre Na cabeça O nosso rumo E o nosso rumo Certamente É de fortalecimento Da atenção básica Portanto Todo processo De educação permanente Tem que refletir isto E não refletir outra coisa Porque senão Vai em sintonia Com a própria estratégia Que estamos Recriando No município De São Paulo O processo De recriação É muito isso Que a Tânia E a Karina Falaram Um processo Que tem diretrizes Por exemplo Há uma diretriz De abrir ao sábado Há uma diretriz De não trabalhar Só com generalista Trabalhar também Com outros profissionais Há uma diretriz De ter saúde bucal De ter saúde mental Mas o processo De estruturação disso Em que grau Isto é Implantado Em cada uma das unidades É uma coisa Que a gente defende Que seja Mensurado localmente É localmente Que há O processo decisório Desse arranjo final Portanto Eu queria Convidar agora A professora Para falar um pouco Da sua opinião Eu sei que você É uma pesquisadora Na área da integralidade Pensa muito Essa questão E este sempre foi Acho que Uma das marcas De surgimento Dessa proposta Me parece Eu participei Longamente Da discussão Disto Tinha como Uma das grandes Preocupações A reconstrução Da integralidade No município De São Paulo Então eu queria Ver um pouco A opinião sua E o que você acha Desta Reestruturação Da atenção básica E a relação disso Com a rede Psicossocial Boa tarde Agradeço muito A oportunidade De estar aqui Junto a Tantos colegas Da saúde mental Da infância Com tantas trocas Que vivemos Por muitos anos E Num momento Que eu considero Um momento Muito especial Me sinto muito Privilegiada Por estar aqui Hoje No lançamento De uma proposta De educação Continuada Que tem Um tom Muito Bem marcado Numa política Que caminha Longe De qualquer Prática Manicomial Longe De qualquer Prática Medicalizante Tanto que Praticamente Não se falou Disso Que é uma Questão Muito Atual E eu diria Que é um Grande problema No trato A saúde mental Hoje em dia Em especial No universo Onde eu mais Transito Que é da Saúde mental Da infância Eu entendo Eu entendo Isso Muito Do muito Valor E realmente Me sinto muito Emocionada De estar aqui Hoje Acompanhando Todas essas Atividades No dia de hoje Porque Eu entendo Que tanto As práticas Manicomiais Como As práticas Medicalizantes Como práticas De silenciamento Dos sujeitos Silenciamento Dos adultos Silenciamento Das crianças Silenciamento Das famílias E eu não Posso acreditar Numa sociedade Saudável Aonde ela É silenciada Seja Pelo caminho Que isso acontecer Então Toda proposta A começar Pelas estratégias De educação Continuada São estratégias De circulação De circulação Da palavra A começar A começar Pela circulação Da palavra Dos trabalhadores Que Imagino Vão ser Os primeiros A serem cuidados De alguma maneira E que precisam Muito Desses cuidados Porque Os profissionais Em toda a rede Recebem Cotidianamente Uma carga De sofrimento Muito grande Da nossa população Especial Na saúde Que é marcada Exatamente Por aqueles Que estão Sofrendo E que Desamparados Também Acabam Sofrendo E ficando Sem estratégias De encaminhamento Então Eu acho Eu acho Que numa Política Onde a circulação Da palavra É a sua Marca Principal Onde o cuidado Ao trabalhador É a condição Até para que ele Possa cuidar É fundamental Se preza Pela qualidade Da saúde mental De uma população Eu penso Que isso tem Tem ou Tem potência De ter um alcance Enorme Porque Eu entendo Que por trás Do sofrimento De cada criança De cada família De cada adulto Surgem questões De toda a ordem E questões Que a gente Não pode silenciar A gente tem que ouvir Até para poder cuidar E até para poder Não só cuidar Daquela criança Daquela família Mas cuidar De uma sociedade Que muitas vezes É a maior causadora Do próprio sofrimento Então Ajudando A revisão De políticas públicas Colaborando Em mudanças De estratégias sociais Como eu acho Que Hoje eu passei O dia ouvindo Gostei muito Da proposta Que vocês apresentaram Porque Também tem Essa mesma marca E nesse cotidiano Que eu acho Que muitas vezes Boa parte Do sofrimento maior Cronificado Que ganha Áres de Psicopatologia É o sofrimento Do cidadão comum Nas contingências Do seu cotidiano Que ninguém escuta Então ele vai Passando Pelos profissionais Que o atendem No seu cotidiano Pelas escolas E não escutam Porque não sabem Escutar Ou são ensinados A não escutar Ou é muito difícil Lidar com tantos Sofrimentos Sem ter recursos Técnicos De qualidade De como encaminhar Então eu entendo Que a partir Desse processo Que se inicia Que uma transformação Importante Pode acontecer Na nossa sociedade E também entendo Que do ponto de vista Da universidade Que é onde eu trabalho E da onde eu sempre aprendi Tanto com os meus colegas Da saúde pública Exatamente porque A palavra Pôde circular ali E pude conhecer Tantas coisas Da minha comunidade Da cidade onde eu vivo Que na universidade A gente não tem Esse conhecimento Então eu entendo Que essa circulação O poder entender O que adoece As pessoas O que produz Tanto sofrimento Também vai repercutir Na formação Dos profissionais Que precisam disso Porque esse silenciamento De tanto tempo Tem deixado As próprias Os próprios currículos De formação Dos profissionais Que trabalham Com a saúde Bastante Precário Fazendo com que Quando o profissional Chega na frente Do ser humano Ele se sente Desamparado E não sabe Como encaminhar Tantas vezes Se sai Do modelo Mais clássico De um consultório Ou daquilo Que defende Uma antiga Concepção de saúde Que ela é importante Mas não é só ela Que é importante Então eu me sinto Mesmo muito Emocionada E privilegiada De estar aqui Com vocês E apostando muito Na potência De todo esse processo E queria até dizer Algumas coisas Que eu fui aqui Organizando Para Partilhar com vocês Porque Essa não é uma questão Nossa Não é uma questão Do nosso município Essa é uma dificuldade Mundial De como poder Acolher o sofrimento Humano E qual é A melhor estratégia Então eu fiquei Com vontade De trazer Uma informação Que eu não sei Se todo mundo tem Que é uma grande pesquisa Que foi feita Há anos atrás Pelos Importantes órgãos Internacionais Como a Organização Mundial De Saúde Unicef OEA Fizeram uma grande Pesquisa mundial Para se identificar Qual seria A maior causa De sofrimento psíquico Para que? Para poder Se pensar Diretrizes mundiais Incentivos De políticas Nacionais Criações De estratégias E essa pesquisa Revelou Que a maior Causa de sofrimento Mundial Psíquico É a exclusão Social Seja ela Qual for Exclusão Social De gênero Racial A gente tem Uma série Delas Que Configura A maior causa De sofrimento Psíquico Então Já começa Por aí A dificuldade De pensar Em estratégias De saúde Que excluem Ou que silenciam Porque de alguma Forma Se a gente for Pensar por essa Lógica Elas só Reiteram O sofrimento E é daí Que surgiu Como muitas De uma forma Todos testemunhas De que se a gente A gente não tem Todos os seus Todos os seus interlocutores E eles Entre si Num projeto De sustentação Da nossa Cidade Da nossa Sociedade Numa tentativa De construir Uma Sociedade Melhor Então Então eu Entendo Como um momento Muito importante Silvana Obrigada Pelas suas palavras Eu acho que Para nós Nós vamos ter o privilégio De ter a Silvana Conosco Aqui Durante todo O trabalho Nesses 24 meses Na perspectiva De olhar Para a infância E adolescência Então A gente vai aprender Muito Vai ser uma troca Bastante importante Antes da gente Passar para as próximas Perguntas A gente vai chamar Uma música Aqui Para o nosso grupo Pode ser? São Paulo à noite O mundo se divide em dois São Paulo à noite O mundo se divide em dois São Paulo à noite O mundo se divide em dois São Paulo à noite O mundo se divide em dois Pra quem não me conhece Meu nome é Caio X Muito prazer Vou rimar um outro mundo Que ninguém quer ver O mundo de não se distingue O amor da maldade Que ganha vida Quando escurece Nossa cidade Veja aquele pivete Procurando Alguma coisa no chão Está na noia de craque Continua sua ilusão Tras da cabeça O universo Pode ser Um calibre fatal Onde você se direciona Para o bem Para o mal Ninguém arrasta Ninguém Pra lugar nenhum Você faz Se quiser Cada um Cada um Sabe o que faz Agir de forma violenta Vai contar a paz Do seu espírito Pro seu coração Feito alucinado Toda na sua Surbilhão De decepção Cria ilusão na gente De se tornar um bom ladrão Um dia certamente De ter um carro Dinheiro Uma mina da hora E sair desse veneno É que vive agora E a polícia Chega Mundo real de novo Homem Que siga segregando O próprio povo Escolhendo 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 Aquele menino Pude-me na rua Os sapatos Do destino Que pede a Deus Que me ajude E alguma forma Um dia Isso tudo muda Não cola a noite Não se divide em noite Não cola a noite Não se divide em noite São 18 horas Escuto o big Vem da praça da Cé São 18 horas Escuto o big Vem da praça da Cé Sabe como é que é Hoje o pibete Que engraxou no sapato Deu uma milha Pra eu jogar no macaque Me sentiu Se você ganhar Minha dinha do lado Joguei Ganhei Fiz a boa E pegou o pibete Saiu vindo à toa Saiu correndo Não há embalo A mão pra seu sonho É 24 mil Vai Com perto da união Estalheiria Com uma rapazinha Não tem feito Como você não fazia De repente Corre, corre, geral O prédio está fechado São os PM Quando a gente paga pau O calçado é o mesmo pibete Ser descorajado Aquele mesmo pibete Que engraxou no sapato Gente, mas quem disse Que não era ele Foi quem assaltou Ela usava Mas aqui está verde A multidão que afasta Que decepção Falar um pouco Sentir O pibete E vejo um sorriso Uma voz Com pessoas E vejo A alegria A alegria O prédio está fechado E vejo O prédio está fechado O prédio está fechado O prédio está fechado O prédio está fechado